Se você ainda não pegou o Mega Venusaur pra registrar aí na sua DEX, aproveita, porque essa é a última semana dele no jogo. E se você não tem ninguém pra te ajudar a fazer Mega Raid, eu vou deixar uma dica nesse vídeo aqui agora, que vai te ajudar a fazer a Mega Raid sozinho, mesmo que não tenha ginásio perto da sua casa, beleza? Então bora conferir esse vídeo agora. Bom galera, olha só então, a gente tá com a imagem aqui do nosso amigo Caio do Jogada, excelente, e aqui está falando todas as informações que a gente precisa saber sobre a saída de Mega Venusaur de Pokémon GO, a saída dele das Raids, tá? Nesta sexta, ele não tá saindo do jogo, ele tá saindo das Raids, beleza? Nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, às 22h, Mega Gengar estará disponível em batalhas de Mega Raids. E Mega Venusaur deixará as Mega Raids. Até lá, as Raids de Mega Venusaur aparecerão com mais frequência, então isso é muito importante. Se você não pegou ainda, é a hora, cara, é a hora de pegar, é a hora de jogar e é a hora de pegar. E eu já falei, vou deixar uma dica pra vocês aqui, né? Uma pausa rapidinho pra falar de algo com vocês. Eu sei que ultimamente o canal tem muito conteúdo de Pokémon GO, mas você conhece o Nintendo Switch, onde você pode jogar Pokémon Sword Shield, Pokémon Let's Go, os outros jogos da franquia Pokémon, com a alta do dólar, o preço foi lá pra cima, né? Mas se você quiser ganhar um Nintendo Switch Lite, eu tô trazendo aqui pra vocês no canal, tá bom? Sempre que eu puder, eu vou trazer esse tipo de coisa aqui pra vocês, porque é uma maneira que eu tenho de retribuir vocês, tá joia? Então se você quiser saber como ganhar um Nintendo Switch Lite, a primeira coisa que você tem a fazer, se inscreve nesse canal lindo pra você continuar recebendo conteúdo de Pokémon GO e assiste esse vídeo que tá aparecendo aqui, que eu explico tudo direitinho, tá bom? Então certifique-se de aproveitar ao máximo este evento. Aqui estão algumas outras maneiras de ganhar Mega Energia de Venusaur. Pesquisa de campo. Ganhe Mega Energia de Venusaur completando pesquisas de campo, que são aquelas pesquisas de Pokestop, tá? E a pesquisa temporária. Uma pesquisa temporária estará disponível em novembro e terá Mega Energia de Venusaur como recompensa. Então ele sai agora, mas em novembro volta essa pesquisa temporária pra quem não conseguiu registrar ele na DEX ter oportunidade de Mega Evoluir também, tá? No início de novembro haverão atualizações para o recurso de Mega Evolução. Você poderá fazer o seguinte, isso é importante. Pokémon Companheiro. Ganhe Mega Energia caminhando com seu companheiro se tiver Mega Evoluído um Pokémon da mesma família. Isso é maneiro, hein? Isso é maneiro. Caso já tenha Mega Evoluído um Venusaur, pode ganhar mais Mega Energia dele caminhando com o Bulbasaur e o Sor como seu companheiro. Interessante isso daqui, que aí vai dar pra ganhar mais Mega Energia. Finalmente, eles estão colocando mais funcionalidade pra Mega Evolução dentro do jogo. Estão dando mais sentido pra ela, né? Porque até então não fazia muito sentido usar. Um dos sentidos valiosos que eu acho que caiu nessa Mega Evolução que eu achei maneiro pra caramba é o de Mega Doces. Olha só. De mais doces, não de Mega Doces. Quando você Mega Evoluir um Pokémon, você ganha doces adicionais ao capturar um Pokémon que compartilhe o mesmo tipo que ele e ao capturar chefes de rede, independente do seu tipo. Cara, isso é muito legal, porque se você tiver com o Venusaur, todo Pokémon de grama que você capturar, você vai ganhar o dobro de doce. Eu achei isso muito legal. Incrível mesmo, dobrar os doces quando você estiver ali durante as 8 horas. Então, por exemplo, você pega um evento, um dia da comunidade, de um Pokémon de grama, Mega Evolui o seu Pokémon de grama pra você juntar doces e dobrar os doces, né? Ganhar doces adicionais. Aqui não tá falando se é dobrado ou não. E aí, com a fruta Caxi, você ainda aumenta mais. E imagina se for um dia da comunidade que os doces estarão dobrados. Aí, cara, é rachar de ganhar doce, entendeu? Eu gostei muito disso aqui. Achei maneiro. Finalmente, deram uma utilidade pra Mega Evolução, né? E a lista de amigos, vejam os treinadores em sua lista de amigos que atualmente possuem um Pokémon Mega Evoluído. Galera, é muito interessante isso. E é interessante saber que eles estão trabalhando também em evoluções, né? Pra melhorar esse processo de Mega Evolução. Como eles disseram aí, estão trabalhando em mais mecânicas pra deixar ela mais interessante. E dar mais usabilidade pra ela, né? Porque hoje, até então, não tinha muita coisa. Pra você que não sabe, as Mega Rades agora, as Mega Evoluções, elas ficam por oito horas e não mais por quatro horas como antes. E o limite que você pode armazenar de Mega Doce de um Pokémon é de dois mil agora e não mais de novecentos e noventa e nove. Aos pouquinhos, eles estão chegando lá e estão ajustando. Mas como vencer Mega Venussaur, Felipe? Eu preciso enfrentar e como eu vou vencê-lo. Bom, e aí eu vou te falar como você vai fazer a Mega Raid sem amigos, tá? Você vai fazer com amigos, mas de uma maneira diferente. Vou explicar. Já fiz um vídeo aqui no canal, tá? Eu vou explicar pra você. Então fica aí, vamos lá. Mega Venussaur. Planta e Venenoso. Isso é um outro ponto importante. Porque se eu Mega Evoluir o Venussaur, né? Eu Mega Evoluir ele. Será que meus Pokémon do tipo Veneno e do tipo Planta vão ganhar doces extras? Cara, se isso for desse jeito, vai ser incrível, cara. Vai ser incrível. Porque aí você vai ter dois boosts ativados pra dois tipos de Pokémon que você capturar. Eu achei isso incrível. Achei legal. Não, não é incrível, tô meio assim. Nossa Senhora, Felipe. Incrível. Não, mas é legal. É maneiro. Olha só. CP de captura 100% dele é 15,54. E com bônus climático é 19,43. Olha só. Ele é impulsionado por ensolarado e nublado. A dica chave desse vídeo aqui, que é que eu sempre deixo pra vocês, que é o ponto chave. É o ponto de atenção, tá? O número de jogadores para fazer. No mínimo 5, level 30. Tá? No mínimo 4, level 35. Ou no mínimo 3, level 40. Presta muito atenção quando você entrar numa raid nesses números. Eles são muito importantes. Eles são muito importantes. Beleza? E foca no tipo de ataque deles, tá? Utilize em Pokémon que tenham esses ataques. Mesmo que você não tenha esses Pokémon. Beleza? Utilize o Pokémon desse tipo aqui das fraquezas, tá? Com esses ataques que tem embaixo. Tá joia? Se você não tem esses aqui. Mas se você tem, vamos lá. Mega Charizard Y com chama furacão e queimadura explosiva. Mewtwo com confusão e golpe psíquico. Charizard Mega Charizard X com chama furacão e queimadura explosiva. Aqui você não tem como Mega Evoluir os dois, né? Então você vai escolher um ou outro, beleza? E aí o outro você pode combinar com o amigo seu dele e ir com a outra Mega Evolução. Olha aí. Tá vendo? Isso daqui é sempre sugestão. Reshiram com presas de fogo e superaquecimento. Moltres com chama furacão e superaquecimento também. E Darmanitan com presa de fogo e superaquecimento, tá? Temos aqui também counters alternativos. Temos Metagross, Victini, pra quem já concluiu a missão. Reatran, Latius e Chandelure. E os melhores sombrosos, Mewtwo, pra quem enfrentou a equipe Rocket aí e conseguiu. Moltres também. Metagross, Eitei e Executor. Beleza, galera? Ele tem chance de vir o Venusaur. Brilhante também o Shiny, quando você faz a raid, a Mega Raid dele. Só repetindo, preste muita atenção nos ataques e nas fraquezas dele, porque caso você não tenha esses Pokémon, você consegue montar um time de Counter pra ele, baseando-se nas fraquezas e nos ataques que estão aqui. Tá joia? Então, galera, agora é que vem a dica. Felipe, beleza. Eu consegui os Pokémon, eu montei meu time, mas como eu vou fazer essa raid, meu amigo? Me ensina a fazer essa raid, porque não tem ginásio no meu bairro e ninguém que eu conheço joga Pokémon GO pra me convidar, tá? Então, eu vou te ensinar agora, pessoal. Vamos lá, então. Ó, eu vou tirar a imagem daqui e eu vou abrir o meu aplicativo de ouro aqui, o Pokerade. O Pokerade é um aplicativo gratuito que você vai baixar. Tem um vídeo explicando aqui já, se você quiser aprender a usar ele direitinho, tem um vídeo aqui. Mas, enfim, eu vou vir no filtro Mega Evolução, certo? Selecionar essas duas opções. Vamos colocar até aqui, ó, o Pokémon, ó. Vamos ver se tem o Mega Venussaur aqui, ó. Não tem, tem o Venussaur. Você vai clicar aqui em Venussaur, beleza? A variante dele, você vai selecionar Mega, tá? Você vai deixar o filtro exatamente como eu deixei aqui. Quando você clicar em filtrar, lá, Mega Venussaur. Já apareceu um aqui. Vamos ver se a gente consegue entrar. Conseguimos entrar na raid de Mega Venussaur. Já tô no lobby aqui esperando a raid começar. O pessoal me convidou aqui, né, na sala lá do Pokeride. E agora a gente vai fazer a raid, a Mega Raid de Mega Venussaur. Porque eu ainda preciso de alguns doces pra Mega Evoluir. Tá quase, vai lá e fritou. Já era, ganhamos. Vamos ver aqui quantas Mega Energia a gente conseguiu. Tem a tabelinha pra mostrar o número, só que eu não lembro, galera. Faz um tempinho que eu não faço Mega Raid, tá? Até por isso que eu tô fazendo hoje pra registrar o Mega Venussaur. Vamos ver aqui o que a gente ganhou. Beleza. Vamos ver aqui. 60. É, não vai dar pra Mega Evoluir ainda não. Bom, galera, ainda faltam 15 de Mega Energia de Venussaur aqui pra eu conseguir Mega Evoluir o meu. Mas eu vou conseguir aí ao longo dos dias utilizando o Pokeride como eu mostrei pra vocês. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se inscreve aí embaixo pra continuar recebendo vídeos de Pokémon GO. Até o próximo. Um grande abraço e falou!